Sobre o monte perante os céus, Cristo transfigurou-se E a voz do eterno Deus da nuvem fez-se ouvir Este é o meu Filho amado, nele eu me comprasso Glória a Jesus, glória a Jesus, de quem o Pai testificou Glória a Jesus, glória a Jesus, que muito nos chamou O seu rosto resplandeceu e como o sol tornou-se Seu vestido se embranqueceu, brilhando como a luz E os que isto viram, grande assombro sentiram Glória a Jesus, glória a Jesus, de quem o Pai testificou Glória a Jesus, glória a Jesus, que muito nos chamou A Jesus vamos escutar e ser-lhes bons sagrados Sua glória nos vai mostrar quando Ele retornar Foi por Deus exaltado, nosso Mestre amado Glória a Jesus, glória a Jesus, de quem o Pai testificou Glória a Jesus, glória a Jesus, que muito nos chamou Glória a Jesus, glória a Jesus Glória a Jesus, 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 gl